Existe uma história no Espiritismo que é muito contada, que é a das janelas sujas. Que um casal ficava dentro de casa e a mulher dizia, olha que vizinha que não tem aceio. Ela pendura aqueles lençóis no varal e os lençóis estão todos amarelados. Todos amarelados. E aí o marido dela, dia após dia, vai reparando isso, ela falando isso. Ela espírita e falando. Até que um dia ele limpa as janelas da casa. E aí no outro dia ela olha e diz, olha, tomou vergonha. Lavou direito os lençóis, está tudo branco, tudo limpinho. E ele fala, não, eu limpei os nossos vidros. A visão que você tem do outro não é a visão verdadeira. É aquela que você está conseguindo enxergar no momento. Cada um aí que está do lado não sabe o que o do lado está passando. Você não sabe se você sentou perto de uma mãe que acabou de entregar o filho. Você não sabe se você está sentado perto de alguém que está estudando para o concurso e não consegue. Você não sabe se você está perto de alguém doente. Alguém com depressão. Porque está todo mundo sorrindo. Todo mundo em paz. Não ataquem. Não deem opiniões quando não forem chamados. Isso é falta de educação. Isso não é sinceridade. Sinceridade é quando a pessoa te pedir a sua opinião sobre determinado assunto. Não seja reita em internet. A internet é ótimo, ótimo instrumento para o bem. Propaga o bem, faz com que a gente se encontre, faz com que a gente estude. Mas ela também é responsável pelo fim, pela desistência de muita gente. Os covardes que se escondem atrás do celular, do computador. Aqueles que têm a coragem de falar tão violentamente, de difamar, que causam um mal tão grande. E quando os nossos irmãos desistem de viver aqui, a culpa é só deles, não é? A culpa é nossa também. É nossa. Quando você diz assim, olha, vamos transformar um mundo melhor para os nossos filhos. Errado. Vamos formar filhos melhores para o nosso mundo. Filhos melhores para a próxima geração. Filhos melhores para a próxima encarnação. Filhos que sabem o valor da família, dos princípios cristãos. Não estou mandando você obrigar seu filho a ter religião. Não é necessário. Estou dizendo, crie eles para serem pessoas do bem. Mayra, não deu certo, mas a sua parte você fez.